Olá mundi seja todos muito bem-vindos ao nosso canal eu sou Júlio Vieira mas antes do conteúdo de hoje começar já se inscreva no canal clica no sininho para sempre receber notificações de vídeos novos e deixe seu comentário porque ele é muito importante para o crescimento do nosso canal então bora para o vídeo Olá seja todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal e para você que sempre acompanha tudo o que acontece em referência de academia de drags aqui no nosso canal você fica por dentro porque a gente conta tudo e claro bate um papo especial com as alunas mais comportadas dessa temporada e olha a trilha de hoje que é essa gente desculpe não conheço essa música grande Silvete Montilla gente eu adoro Silvete Montilla adoro adoro mesmo e eu fico tão feliz que ela sempre lembra da gente porque a gente já entrevistou ela em Belo Horizonte já vi aqui ela em São Paulo a gente sempre conversa via WhatsApp ela tem o maior carinho porque a gente presenteou ela com a caneca da Mundo G e ela é apaixonada por canecas faz coleção né de caneca e é muito bom ver ela novamente aí à frente dessa terceira temporada que a Silvete Montilla é Silvete Montilla né meu amor e hoje vocês estão acompanhando aí tão curiosos curiosas para saber quem é a convidada de hoje mas calma calma antes disso se inscreva aí deixa o seu comentário sobre o que você está achando dessa terceira temporada de academia de drags né que vem com elenco fantástico mostrando que esse reality aí vai bombar e tá levando aí esses nomes para todo o Brasil né para ficar conhecido no Brasil inteiro e sem sombra de dúvida tá aí mexendo na internet antes de eu começar já com bate-papo de hoje com a nossa convidada né é a gente vai soltar um vetezinho e claro depois em seguida a gente vem para poder tirar todas as nossas dúvidas referente aí a convidada de hoje bora conferir o VT roda aí o raiô bom dia bonju o raiô tchau versátil ai gente ai eu tô meio tristinha tô tô tristinha tô magoadinha muito triste da deus né gente a sammy do queen a yanka evans mas fazer o que né gente faz parte da vida faz parte do jogo próxima página e na prova de hoje vocês vão escolher um ícone drag brasileiro e vocês vão imitá-lo um vão fazer um cover tô super animada o impressionator eu mesma comecei minha carreira a fazer o impersonator da contita aquela drag de barba aqui tudo vocês terão um minuto de palco para se apresentar gente 60 segundos em e depois nosso conselho de classe vai fazer pergunta para os ícones estudem bem meninas o modo de falar o modo de agir o modo de andar os figurinos tudo isso vai ser contado no final e como sempre as duas piores notas estarão automaticamente na recuperação e infelizmente poderão sair do academia de drags 3 boa sorte pode começar olha eu que maravilha minhas crianças garcinhas que honra que alegria estar aqui com vocês e fazendo parte disso mesmo né eu como tudo na minha vida nunca escolhi nada não sabia o que eu queria nada nessa vida estudos pedia para o universo universo trazia sabe foi tudo assim você tá pensando que você tá falando com quem querida sou eu a prima mais moreninha de branca de neve e aí se eu veste que que se a sucede no pedaço mulher acabei de esbarrar num bando de viado ali atrás achei até aquela gravação da fazenda direção parou a música passadas com o delito né foca na joias foca no glamour foca na beleza vou fazer de novo que não prestaram atenção olha lá olha lá repara no cu cara ó e aí o o a a a a a bater no cabelo 정말 O que estão vendo aqui é um ícone folclórico do carnaval do Rio de Janeiro. Não sei se podem perceber, mas eu não sou brasileira. Não sou brasileira de corpo, mas de coração. Chimechi, 200% brasileira. Olha, com essa gente conhecida, eu fiquei 14 metros pra chegar até aqui, pra chegar linda, assim, tá vendo, né? Olha, toda na fita crepe, tá vendo? Que é o estilo, ganhei, eu uso, querida. Olha, quanta gente maquiada. Eu não, passei só um gloss. E vem, querida, que eu tô linda. Você sabe que a Anitta inspirou o clipe, vai malando em mim, né? Você sabe, tô toda na fita crepe, ó. Gente, que demais. Foi muito bacana. Eu sei do braço. Oi, gente, tudo bem? Essas meninas, estamos de volta. Agora vamos anunciar as duas drags que irão para a recuperação. E poderão dar adeus aqui à nossa academia de drag. One, two, three. Entendeu? Hoje foi muito disputado. As notas estão muito próximas. Próximas, assim, chegando quase... Da 0,001. Tá bom? Eu quero pedir um passo à frente. Akira... Akira... E satine. E satine. Então, eu quero dizer que Akira e satine, parabéns para vocês. Mas... Ai, gente, eu fico nervosa ainda, direção. É tudo muito difícil para mim, que sou modelo, manequim. Hoje eu estou nessa posição de apresentadora. Então, eu quero dizer que vocês duas estão salvas. Tá bom? Muito obrigada. Vocês podem aguardar lá dentro. Vamos lá. Vamos dar continuidade. Eu vou chamar mais duas à frente, que é... Titiago e Eslováquia. Eslováquia, Titiago... Então, eu quero dizer que você, essa menina, Titiago, Eslováquia, Eslováquia, Titiago... Um nome complicado para a gente que... Entendeu? Então, eu quero dizer que você, Eslováquia, você teve a maior nota. Então, você... Obrigada. Você não terá imunidade na próxima semana, mas terá uma vantagem na recuperação. Eu vou aprender o seu nome até o fim da temporada. Viu, essa menina? É... Silk. Silk. Vamos lá. Silk e Samanta, se juntem aqui. Se aproximem, por favor. Cuidado para não cair do palco, porque a gente não quer. Silk. Você, infelizmente, vai para a recuperação. E pode, quem sabe, sair na próxima semana. Eu tinha certeza que eu ia para a recuperação. Porque, olhando as outras, eu acho que elas estavam muito melhores. Eu tenho que aceitar. Às vezes eu falo mentira, às vezes eu falo a verdade. Mas, dessa vez, eu tenho que concordar que eu não estava bem. Bom, mas nem tudo são flores, né, minhas amigas? Porque uma das nossas góticas caóticas está novamente no bórum. E é quem? A garota Silk. Eu não sei nem o que dizer. Não sei nem se eu tenho forças mais. Mas eu vou tirar forças de qualquer lugar para nos salvar. Porque eu não ganhei imunidade. Apesar de ter tido uma memorável performance com o Isabel Leita dos Patinhos, eu não ganhei imunidade dessa vez. Samanta e Tiago, uma de vocês irá acompanhar a Silk. Olha, falei certo. A produção já me deu mais um ano de academia. Então, Samanta e Tiago, quem vai acompanhar na recuperação, junto com a Silk, é você. É você. Ai, produção, não me deixe nervosa. Quem vai acompanhar a Silk na recuperação, é você, Tiago. Tá bom? Samanta, parabéns. Vai lá, força. Meninas, um beijo. Quando eu fiz a minha performance, eu já sabia que eu ia estar de recuperação. Eu já imaginei que não tinha dado. E o melhor acaba que a gente fica meio tenso. Ainda mais com o júri todo que estava lá. Só para explicar para vocês que a recuperação será uma nova prova totalmente diferente. Na semana que vem. E como vocês já sabem, uma de vocês duas sairão, levará junto a drag do seu grupo, que tiver a menor nota. Curta, compartilhe, se inscreva, toca o sininho. Tá bom? E eu não estou pedindo, eu estou... Nossa Senhora, implorando. A coisa vai afunilando e eu vou ficando mais nervosa. E abrimos um quê? Um Pix. Um Pix, gente. Aquela coisinha da ajuda. Você que quiser participar, nos ajudar num Pix, lembrando que todo o dinheiro arrecadado no nosso Pix será para a grande vencedora do Academia de Drag 3. Então, eu quero agradecer a vocês que estão compartilhando, que estão fazendo comentário, que estão divulgando. Nós já estamos com três... Ai, a gente está com muita gente assistindo a gente, tá bom? Então, eu queria que vocês fechassem na minha joia, tá bom? Na semana que vem a gente volta. Tá passando? É o que tem para hoje. Tá passando? Estamos de volta para todo o Brasil, para todas as três pessoas. Não, não sei quantas pessoas estão assistindo a gente. E hoje, com a nossa convidada, Satine. Eu mesma! E aí, pessoal, tudo bem? Oi, Júnior. Ai, meu Deus. Mas e aí? Coração a mil, né? Coração a mil, ficando famosa, ficando odiada pelo Brasil todo, porque eles estão confundindo. Às vezes, eles acham que eu sou a Karol Conká de verdade e não sou. Sou muito mais legal, sou muito mais simpática e está tudo bem. Bom, eu sempre começo o nosso bate-papo perguntando para as nossas drags o início. Eu gosto muito de começar no início para entender um pouco mais sobre a arte drag de cada pessoa que vem aqui no canal. Como surgiu a Satine no universo drag, na sua vida? A Satine surgiu na minha vida há uns sete anos atrás. Foi em meados de 2016. E como já vai fazer basicamente quase dez anos, arredondando, é muito engraçado quando eu tenho que parar hoje para fazer essa perspectiva de como eu surgir e de como eu estou e como eu faço hoje, porque são duas pessoas totalmente diferentes. Quando eu comecei, eu entrei no universo drag queen, assim como muitas da minha geração, por causa de RuPaul's Drag Race, basicamente. Que foi nele que eu comecei a ver a diversidade de drag queens que existia. E eu comecei a ver ali uma possibilidade de algo que eu podia fazer. Porque até então eu nunca me vi fazendo drag. Nunca foi algo que eu quis fazer. E de repente eu me peguei fazendo drag. Então meio que surgiu do nada com uma vontade de expressar um lado artístico que eu nem sabia que existia em mim. Sabe? Mas eu sempre quis ser alguém interessante. Eu sempre senti que eu tinha algo para passar. E eu entendi que com a drag queen isso é possível. E foi possível. E vem sendo possível até hoje. Ah, bacana. Mas a sua família apoiou? Porque a gente sabe que existem duas etapas na vida de quem é LGBT. Se assumir para a família que é gay e se assumir que é drag queen. Que é praticamente a mesma coisa. São duas coisas, né? Sim. Eu sempre recebi o apoio da minha família. Mas eu vou dizer que o apoio, na verdade, era o não receber ódio, sabe? Então eu nunca tive a minha mãe, a minha avó ou outros parentes criticando o que eu fazia. Porque quando eu comecei a fazer isso, eu já era maior de idade. Eu já não morava mais em casa. Eu morava com o meu ex-namorado. Então eu já tinha a minha vida muito bem construída. Então quando eu comecei a fazer drag queen, eu meio que não precisava de uma aceitação da minha família sobre isso que eu estava fazendo. Então eu acho que, dito isso, para mim, foi muito mais fácil de lidar com fazer drag queen na época. Ah, bacana. E hoje, quanto tempo você já está em carreira de drag, Satine? Ó, então vamos ver. 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21. Seis anos, seis anos. O que começou? Comecei em 15, comecei em 15. Não foi em 2016, não. Em 2014 eu comecei a namorar. Comecei em 15, então 15 para 2020, cinco anos. 2021, seis anos. 2022, sete anos. Estamos aí em sete anos. Olha que a bicha é boa de matemática. Ah, que não basta ser bonito, tem que ser inteligente. Gente, e essa questão de drag e namorar? Porque a gente sabe que muita drag queen fica solteira porque existe um preconceito muito grande, né? Das gays que não gostam de namorar drag queen de jeito nenhum. E você já teve essa, vamos dizer, sorte, né? É, vamos dizer, a sorte de começar namorando. Porque quando eu comecei a fazer drag queen, eu comecei a me montar junto com esse meu ex-namorado. Então eles também se montavam. Então eram duas drag queens. Então, em questão de preconceito, na questão da afetividade, eu realmente não tive essa percepção logo de início. Mas aí, quando se passaram, sei lá, quatro anos, a gente namorando, fazendo drag queen, quando a gente terminou, então eu fiquei num limbo aí de solteirice. E eu sei que a drag queen ajudou nisso. Porque realmente, os homossexuais aqui que nós conhecemos, eles têm um preconceito com gays afeminadas. E no caso, eu nem preciso ser afeminado pra eles não quererem. Porque eu faço drag, então fazer drag já te coloca numa caixa onde eles não querem se relacionar com você. Então, pra mim, era muito, tipo, ou as pessoas não querem se relacionar comigo porque eu sou drag, ou elas não querem se relacionar comigo só porque eu sou drag. Então elas não querem o Caio, elas querem ali o que a Satine pode oferecer. Então eu fiquei um bom tempo sozinho, respeitando a minha solitude e o meu espaço, assim, pra entender o que era aceitável. E aí, esse seu relacionamento, a drag é famosa? O que você conhece aqui em São Paulo? Pode falar o nome? Ah, não, não é uma drag famosa, mas eu nem quero falar o nome porque não é uma pessoa querida pra mim, muito menos pra qualquer pessoa que a conheça. Então eu vou deixar em off. Então tá, o importante é que, no momento que vocês estiveram juntos, né, vocês trilharam caminhos juntos, um apoiando o outro. Isso foi maravilhoso. Então, você teve, entre aspas, você teve sorte no seu início drag por contar com uma pessoa que também tava batalhando pra conquistar essa arte drag, que é difícil, né? Então, isso foi super válido na sua vida. Quando você, então, já criou a sua drag, o Satine, ele veio de onde? Porque a gente sabe que existem as mães drag, né, que batizam a filha e tem outras pessoas que já dão aquela homenagem a algum ídolo, algum artista fora, né? Como que surgiu? Como, no caso, eu não tive uma mãe drag pra me auxiliar, dando dicas de maquiagem, pra me dar um nome, etc., Como foi uma construção muito autoral, porque, na época, eu tinha essa parceria, como eu comentei, então foi uma construção muito autoral e eu comecei a revirar tudo que era de referente artística pra mim e de tudo que eu tinha de bagagem artística, mesmo sem saber que era uma bagagem artística e cultural. Então, esse nome Satine é o nome que eu amo desde pequeno porque eu assisti a um filme, é um musical chamado Moulin Rouge, Amor em Vermelho, e a protagonista, que é a Nicole Kidman, o nome da personagem dela é Satine e é uma coisa meio... é uma coisa burlesca, na verdade, e esse nome nunca saiu da minha cabeça, sempre foi um nome que eu sabia que, quando eu tivesse a oportunidade de usar pra alguma coisa na minha vida, ia ser esse nome. E a oportunidade chegou e eu não tive o mínimo de dúvida sobre que nome escolher. Eu fico futricando as redes sociais de quem passa por aqui e eu vejo que você é muito mesmo da noite. E qual foi a sua primeira boate que você foi fazer show ou que você foi já montada de Satine? Olha, a primeira boate que eu fui montada de Satine, onde eu só fui à festa, eu não fui ainda como uma profissional fazer um show, foi uma boate aqui no centro de São Paulo chamada Lamour. Nesse Lamour, aconteciam muitas festas, festas clubbers, diferenciadas, onde não era aquela vibe pop que todo mundo conhecia, que acontece na Augusta, Zona Sul, era uma festa com músicas um pouco mais eletrônica, um pouco mais técnico, um pouco mais esquisita, muito esquisita, na verdade. E aí, justamente nessa primeira festa que eu fui, a primeira vez montada, foi um dia muito icônico pra mim, porque nesse exato dia eu conheci todas as minhas amigas que somos amigas até hoje. Estavam todas lá, todas pela primeira vez, todas muito tímidas, acanhadas. E a gente se conheceu, se conectou, e a gente mantém essa amizade até hoje. Inclusive, a minha melhor amiga, no drag e fora do drag, que é a Minerva, eu conheci lá, sabe? Então, isso é muito marcante. E o primeiro show que eu fiz foi uma boate que todo mundo conhece, que chama A Louca, ali na rua Afrique Caneca. E você tem alguma referência internacional que às vezes você traz pra dentro da Satine, pra compor alguma coisa dentro da Satine no seu dia a dia? Eu confesso que uma boa referência drag internacional que eu acho que com certeza todo mundo conhece é a Bianca Del Rio, porque ela tem um humor muito, muito, muito ácido, um tanto quanto peculiar. E é um humor que causa um certo incômodo. Então, você pode achar engraçado, mas você pode se incomodar, como você pode não achar engraçado e só se incomodar, sabe? E eu consigo me identificar muito com essa vertente humorística que ela consegue fazer. Bom, tocando nessa questão de humor, você acha que hoje em dia está ficando um pouco escasso essa questão da drag caricata, humorista? Você acha que está... Como a Android, né? Que a Android hoje são mínimas pessoas, são poucas pessoas que fazem Android hoje. E a caricata também está deixando de ter essa visibilidade, porque as pessoas estão procurando muito a drag bonita, a drag... Feminina, modelo... Feminina, modelo, mulher. Sim, eu acredito que está ficando um pouco escasso, sim, as drags caricatas. Mas uma coisa que eu gosto é que hoje em dia a drag caricata, ela se modificou um pouco. A drag caricata não é só mais aquela drag que é caricatamente feia e você dá risada olhando para a cara dela, sabe? Eu acho que hoje uma drag caricata, ela pode ser bonita e ser caricata porque o talento dela não é subir em um palco e bater cabelo. Tudo bem você subir em um palco bater cabelo, fazer o seu show, dar o seu brilho. Só que eu acho que a caricata também consegue fazer isso pegando o microfone e tirando sarro da cara de todo mundo. E eu acho que isso causa um desconforto. Eu acho que tudo que causa um desconforto pode ser caricato de certa forma e deve ser considerado como forma artística também. E um dos exemplos, para a galera que... A bichagada que está assistindo esse vídeo e acompanha o RuPaul, a gente acompanha muitas drags caricatas que não são feias, mas a maquiagem que elas preparam deixa aquele ar assim... Elas são chiques de figurino e tudo e só o rosto, a make, já deixa aquela sensação de humor, já transparece isso. Então, hoje em dia, de fato, o caricato está mais embelezado, vamos dizer assim. Exatamente, com certeza. E isso não diminui, menospreza quem ainda faz caricata na face. Por exemplo, a Suzy Brasil que a Titiago fez. A Suzy Brasil é o tipo de drag caricata que você olha para a cara dela e você dá risada, porque a projeção dela com a maquiagem dela é isso. Por exemplo, eu sou uma drag caricata? Sim, sou uma drag caricata. Mas o que eu quero passar com a minha maquiagem, claro, é beleza, mas é o ponto que você vai olhar para a minha cara e você não vai ter certeza se eu estou falando sério ou não. E acontece que eu nunca estou falando sério, porque eu sou caricata. Bom, agora, pulando para dentro do assunto, né, que todo mundo quer, porque todo mundo está assistindo esse vídeo, sabe e quer saber sobre a Academia de Drags. Como surgiu o convite para você entrar dentro dessa terceira temporada, Satine? Eu acho bacana a gente falar sobre como surgiu o convite, porque às vezes as pessoas acham que o convite surgiu do céu. Ah, a Satine é maravilhosa, manda o convite para ela e ela vai ser ótima. E não foi assim, sabe? Eu acompanho a Academia de Drags desde a primeira edição, acompanhei a segunda edição, teve amigas que participaram. Então, eu me inscrevi para a terceira edição, porque isso em 2017, se eu não me engano, quando de fato ia acontecer a Academia de Drag, efetivamente, as inscrições estavam abertas e eu fiz o meu vídeo para inscrição de drags, assim como muitas outras drags, tanto de São Paulo, quanto do mundo, do Brasil inteiro, tenho certeza. E acontece que o convite, de fato, chegou a mim em julho do ano passado, se eu não me engano, mas eu tenho plena convicção de onde surgiu esse convite. esse convite surgiu a mim a partir do meu vídeo de inscrição, que está online, no YouTube, disponível até hoje, sabe? Mas não fala do vídeo, não, porque a gente vai conferir isso. Calma, vamos falar mais um pouquinho mais. Não vou falar. Tão curiosos... Se bem que você vai falar tão curiosos para assistir o vídeo, espera... Não, hoje em dia com a internet a pessoa dá uma pausa na live que a gente está fazendo e vai lá no YouTube e vem. Exatamente, exatamente. Bom, agora, como é estar dentro de um programa que foi um dos primeiros, pioneiros aqui no Brasil, na internet, e tem aí Silvete Montilla na apresentação, Cabral, Alexandre, Raskovic. Nessa temporada não teve Alex Suiz, mas tem aí esses convidados. Como é para vocês estarem à frente desses ícones do programa e estar justamente na Blue Space? Para mim, é um prazer muito grande apresentar o meu trabalho na frente dessas pessoas e apresentar um trabalho com excelência, que é o que eu venho executando desde que eu começo a minha carreira drag. No começo, quando eu recebi o convite para estar na Academia de Drags, eu fiquei um pouco receosa, porque a gente está em um período de Covid, né? A gente está em um período que é, de fato, muito perigoso, onde está todo mundo assustado e, de fato, voltando no convite, quando eu recebi esse convite, eu estava em quase um ano sem me montar efetivamente, porque eu estava quarentenada, assim como o Brasil todo, assim como o mundo todo. Então, eu fiquei meio receosa. Então, eu acredito que estar na presença dessas pessoas foi um dos fatores que me fez aceitar e ficar de bem e ficar à vontade ali, sabe? Porque ninguém vai estar ali perdendo tempo fazendo algo que não quer. Então, eu me dispus a estar lá, apresentar o meu trabalho e ficar na expectativa de que eles gostassem do que eu estava apresentando. Bom, nós estamos indo aí para o sexto episódio de Academia de Drags, né? Nós tivemos a primeira eliminação, que foi uma eliminação dupla que ninguém sabia, né? Que seria, né? É, a gente ficou sabendo no primeiro episódio. Ao final do primeiro episódio. Como é que foi para vocês aí terem a eliminação de Sami e Anka juntas? Ah, eu não fiquei chocada porque para eu ganhar alguém tem que sair, né? Então, para mim não foi surpresa nenhuma que alguém fosse sair. Então, vamos partir desse pressuposto onde alguém vai sair e todo mundo sabia que... Todo mundo ficou sabendo que quando alguém saísse ia levar mais uma. e como naquele desafio específico se não me engano eu estava entre as piores ou num grupo diferente do delas então eu contava que o meu grupo ficasse e o outro grupo fosse o perdedor que no caso foi isso e elas foram eliminadas. É uma pena porque elas são drags impecáveis, maravilhosas maravilhosas a Anka eu não conhecia a Sami eu já conhecia já tinha visto o trabalho dela em festas e online e realmente a bicha é bonita demais e foi um prazer muito grande para mim conhecer ela pessoalmente ter essa proximidade porque ela é uma pessoa muito legal a Anka eu não tive tanta proximidade assim então realmente para mim não foi nenhuma tristeza ela ter saído porque a gente não não somos amigas mas eu até fico um pouco triste porque dá para ver o quanto ela queria aquilo e que talvez tenha sido uma surpresa muito grande ela ter sido eliminada mas daí é um problema que ela resolve na terapia dela eita Lele derrubem os tambores porque a língua está afiada a minha língua é igual um psicótipo a gente vai que não é o caso de família mas a gente vai lavar roupa suja a gente seria tão bacana fazer um todo mundo lavando roupa suja ah seria eu acho que a Academia de Drags perdeu essa oportunidade de fazer uma reunião com todas as todas as bonitas após a coroação ou mais um episódio extra e só para todo mundo conversar isso aí é das primeiras temporadas primeira e segunda seria top demais fazer esse encontro com certeza bom a Academia de Drags hoje ela voltou depois de um período que a gente entende que é a questão da covid e vocês tiveram que submeter a provas que eu acho que não é fácil assim mas como é que é lidar sobre a questão das criações porque eu sei que vocês levaram algumas roupas prontas mas vocês tiveram que produzir alguma coisa por exemplo esse último desafio que foi o imitar um ícone drag nacional a gente nós fomos brifadas e a gente tinha um brief vocês vão ter que imitar um ícone drag nacional ponto final essa era a única informação que a gente teve durante os sei lá de dois a três meses do qual a gente a gente recebeu o convite tal data e começou a gravar em quase três meses depois se eu não me engano então durante esse intervalo a única informação que a gente tinha é você precisa imitar um ícone drag nacional então o mínimo que a gente podia saber é a gente vai ter que ter uma roupa uma caracterização desse ícone e a gente vai ter no mínimo ter um mínimo de história desse ícone sabe como que ele fala de onde ele veio e porque ele é um ícone e aí durante o desafio na hora da gravação exatamente no dia do episódio a gente sabe então vocês vão ter que se apresentar durante um minuto sem falar quem são vocês a partir desse um minuto vocês vão os jurados vão conversar com vocês fazendo perguntas mas vocês não são mais vocês vocês são esses ícones agora o desafio da blogueira que foi um dos desafios anteriores a gente tinha esse mesmo briefing que a gente ia ter que criar uma influência digital ponto final a gente não sabia de fato o que a gente ia fazer então a gente meio que desenvolveu o texto ali na hora claro que algumas e outras já tinham já tinham uma ideia do que poderia vir a ser por exemplo a Yanka ela fez todo um um paralelo de rimas que ficou incrível porque ela imaginou como que poderia ser mas podia ter chegado na hora e ser uma coisa completamente diferente e toda essa rima que ela fez não poderia ser usada eu também tive uma pré-definição do que eu achei que poderia ser e fui baseando um roteiro e quando chegou na hora eu só ajustei conforme o que foi passado no dia entendi bom, antes da gente voltar nesse assunto gente, agora vocês vão conferir o vídeo de inscrição da Satine que eu recebi eu assisti e comecei a rir por uma cena lá que depois a gente comenta sobre isso que é muito mas muito hilário tá? então vocês vão conferir agora no VT ó, peraí olá pra quem não me conhece meu nome é Satine Vondestroyer e pra quem já me conhece é o mesmo nome não muda, tá? eu tenho 23 anos eu sou natural de São Paulo atualmente eu moro na Zona Leste e isso não quer dizer que eu vá roubar o seu celular ou a sua maquiagem mas eu também não prometo nada tá? eu sou dona e proprietária de uma das maiores marcas fashion desse país Avon Destroyer eu faço parte de um coletivo chamado Heteronormativa é um coletivo formado por oito drag queens esse coletivo tem uma festa de mesmo nome e esse ano fizemos um bloco de carnaval com mais de 10 mil pessoas a nossa madrinha foi a Alexia Twister e isso não quer dizer que eu tenha feito alguma coisa pra tirar vantagem, tá? eu faço drag há dois anos eu comecei a me montar junto com o meu namorado a Ramonovic e Von Destroyer e desde então eu trabalho como performers hosters modelo DJ inclusive hoje eu acabei de sair de uma faxina tá? mas assim 50 reais gente 50 reais não é todo dia tá? não é todo dia entre outras coisas que eu não preciso falar agora ah eu podia tirar alguma coisa daqui mas deixa vamos voltar eu não dependo de Uber pra ir a lugar nenhum se eu quiser se eu quiser mesmo eu vou eu vou correndo eu vou de bike eu vou de carro inclusive uma das minhas caronas preferidas tá? é com o meu amigo Marcos ele dirige o caminhão de lixo toda segunda a sexta ele passa na minha casa ele me manda ah manda uma mensagem aqui vista a sua melhor roupa e ponha o seu melhor perfume estou passando aí com um caminhão pra te pegar isso que é serviço né gente eu nem pedi eu nem tô indo pra lugar nenhum ele tá passando aqui pra me pegar pra onde ele vai me levar? agora agora a pergunta que não quer calar por quê? porque eu Satine Von Destroyer dona e proprietária de marca fashion no Brasil quer entrar na academia de drags 3 por quê? por quê? é o óbvio é o óbvio eu acho até um absurdo eu ter que responder isso porque se eu não entrar não tem como eu ganhar gente além do óbvio eu sou uma ótima performer eu disse ótima performer eu sou uma Como toda boa drag queen que se preze, exceto a Fefe Houston, eu arraso na make-up. Porque como diz uma amiga minha, eu sou toda natural, bonita pra caramba, não tenho uma cirurgia plástica, o meu peito é duro. Tá, querida, lide com isso. Gente, eu vou ter que ser honesta com vocês. O principal motivo, o real motivo pelo qual eu quero entrar nesse programa é o grande prêmio, sabe? Esse grande prêmio vai mudar a minha vida, vai mudar a história da minha família. A minha mãe, os meus sete irmãos. A minha vida vai mudar tanto quando eu ganhar esse dinheiro, esse prêmio. Eu nunca mais vou desdever nada pra ninguém no SPC, na Seara. Eu sou tão pobre que eu não sei nem como fala, gente, eu não como essas coisas. Sabe, esse prêmio vai mudar a minha vida, esse dinheiro vai transformar tudo. Vai mudar, peraí, peraí, tô tocando aqui, ó. Oi, mina, tudo bem? Tudo ótimo, que bom. Nada? Não tem prêmio em dinheiro, é isso que você tá me falando? Nem um real. Nem um liquidificador. Maquiagem, falei de maquiagem, ela riu na minha cara. Tá certo, obrigado, viu? Valeu. Poxa vida, hein, gente? Não tem prêmio em dinheiro, nada. Eu saio do meu trabalho correndo pra estar aqui, correndo. Eu faço dois turnos no McDonald's. Dois. Enfim, gente, eu não vou ficar aqui, eu não sou obrigada, eu não preciso disso. Me desculpa, perdão, eu tava mentindo, eu preciso sim, eu quero sim, eu vou entrar sim, eu vou ganhar sim, tá? Eu sei de tudo, eu sei de tudo, eu sei que não tem prêmio em dinheiro, eu não preciso de dinheiro. Eu já falei pra vocês que eu sou dona e proprietária de uma marca fashion chamada Von Destroyer. É isso mesmo, ela é dona e proprietária de uma marca aí, hein? Ela não precisa... Era, era, fui. Já faliu? Vendi as ações. Eu fazia essa marca fashion com o meu ex-amorado. Então a gente separou, cada um ficou com um pouquinho de ações, cada um respondeu aí os seus processos. E aí, por isso hoje eu nem mais sobrenome uso, hoje é só Satine. Bom, gente, vocês conferiram. Gente, que vídeo de inscrição é esse? Eu acho que não tem nem... nem os vídeos do BBB são tão criativos como o da Satine. Gente, pode deixar nos comentários se vocês gostaram, porque esse vídeo merece uma salva de palmas. É bom, é bom. E não é uma salva de palmas com sapato não, hein? Com as mãos. Bom, voltando à Academia de Drags, a gente viu que nesse último episódio aí vocês homenagearam artistas, né? E você fez a querida Silvete Montilla, né? A Silvete, de cara, quando você entrou, ela já... Olha, eu acho que é eu, né? Como é que eu estudo o laboratório para poder fazer a Silvete, Satine? Então, é muito engraçado eu comentar sobre isso, porque eu não entrei, eu não fui para a Academia de Drags 3 para fazer o ícone Silvete Montilla. Eu fui preparada com o look e tudo mais, e textos prontos para fazer Vera Verão. E aí, quando chegou lá, eu vi que teria uma outra Vera Verão, e eu não queria me indispor a ficar numa discussão de quem vai fazer a Vera Verão ou não, ou de quem vai fazer a melhor Vera Verão ou não, ou de ter duas Veras Verões, sabe? Eu não queria que isso acontecesse. Então, foi uma coisa muito louca na minha cabeça, porque eu tive que pensar muito de imediato, quem eu vou fazer, quem eu vou fazer, quem eu vou fazer, por que eu posso fazer. E aí, eu tive um insight de fazer a Silvete Montilla, e a Silvete Montilla é o maior ícone drag nacional que temos. A Silvete Montilla foi uma das... não a primeira, foi uma das principais ícones que eu conheci, e é uma das principais que eu acompanho o trabalho até hoje, e eu sei muito bem como a Silvete Montilla fala, como ela age, como ela gesticula, porque eu a conheço faz muito tempo. Eu assisti inúmeros shows dela presencialmente, pessoalmente, online. Então, quando eu tive um insight de fazer a Silvete Montilla, foi muito fácil. Então, eu só precisei, de fato, me revirar com o look que eu ia fazer e qual que seria esse meu texto de entrada, porque eu não fui preparada para isso. Mas eu sabia que eu ia fazer bem, porque é algo que eu tenho conhecimento. E, no final das contas, deu tudo certo. E eu vi, não só na cara dela, como na dos jurados, que foi uma escolha bem feita, sabe? Eu acho que você imitar a Silvete na frente da Silvete e fazer ela rir de você é um ótimo sinal. E eu fiz isso com excelência. E eu acho que você foi tão próximo do que a Silvete é, porque até... Eu vou entrar de novo, hein? Eu vou entrar de novo. Meu cu! Você falou coisas que a gente via a Silvete ali. A gente entregava a Silvete, né? Então, foi muito bacana. E você deu uma sorte danada, porque você se salvou pela questão da sua apresentação. A gente viu, acompanhou, que a Eslováquia levou o título aí, né? De melhor. Só não levou a imunidade. Coitada, né? Fazer o quê? Nem é perfeito. E, dentro das outras aí, a gente teve a questão da recuperação, que é a segunda recuperação, que foi a Titiago, que fez a... Suze Brasil. No Brasil. E a Silky, que fez a Que Bate Cabelo pra Mão, que eu esqueci. A Dani. A Dani Carlton. E também são pessoas maravilhosas, né? Sim. Essa questão de... Se você tivesse optado também de fazer a Vera Verão, você acha que você poderia ter feito melhor do que a Samanta? Não, eu acho que eu... Eu acho que ela entregou uma Vera Verão muito menor do que eu sei que eu faria. Então, por isso que de imediato... Porque a Samanta, você olha pra cara dela desmontada, ou com qualquer outro look e corco da Samanta Dior, e ela é a Vera Verão. Isso é incontestável. E eu ia sair muito da curva que eu faço, porque só o fato de fazer uma drag careca já ia, eu acho, me esquivar do que eu tô acostumado a fazer. Então, eu acho que esse seria um ponto negativo pra mim, enquanto personagem. Então, eu acho que seriam escolhas muito difíceis que iam me deixar muito desconfortáveis fazer. Então, eu acho que se eu tivesse insistido e ter feito e talvez falar, ah, eu sou a melhor, eu vou fazer melhor, eu teria dançado. Porque a Samanta fez uma Vera Verão excepcionalmente maravilhosa. sem sombra de dúvidas. E eu acho até que quem deveria ter ganho o desafio era a Samanta. Porque a Samanta, realmente, você olhava pra cara dela, ela falava como a Vera Verão. E assim, perfeita demais. Então, foi uma ótima escolha pra mim não fazer Vera Verão. Bom, agora voltando pra realidade, né? A gente acredita que a Academia de Drag tá dando boas colheitas pra vocês, né? E algumas dessas colheitas é os memes. E daí vocês estão tendo memes, principalmente a Satine. Tá tendo um monte de memes na internet. Como é isso? Virar meme da noite pro dia? Ah, pra mim é um prazer muito grande. Porque, como eu falei no começo, eu me considero uma drag caricata. Eu sou uma drag caricata. Então, ver que as pessoas conseguem olhar pra minha cara, ouvir o que eu digo e entender que é meme, entender que é algo caricato, tá certo. É isso. Eu estou no caminho certo, sabe? Eu acho que tem pessoas que devem se ofender com memes. Ai, não é isso que eu falei. Esse não é o meu trabalho. E eu não tô nessa vibe. Não é sobre isso, sabe? Eu sou uma drag queen e eu preciso levar tudo de maneira cômica. Então, pegar o que eu faço e viralizar um meme, é muito engraçado. Eu me divirto, sabe? Então, eu tô amando. Façam mais e façam muito mais, que tá pouco. Eu acredito que quando a pessoa chega a virar um meme, é porque realmente tá fazendo sucesso. Não, não, por exemplo. Prova disso é a rainha dos memes, que é a Gretchen. Total. Ela é a própria. E sonho ser uma rainha memética como a Gretchen, sabe? Eu acho que é o sonho de qualquer pessoa que é de bem com a vida, que é autoastral, que ri com tudo. E que sente prazer em fazer as pessoas rirem. Então, eu me tornar uma rainha memética ou ser a rainha do meme dessa temporada, pra mim tá sendo um prazer. Bom, vale a pena lembrar que segunda-feira que vem tem aí o sexto episódio de Academia de Drags. E aí, uma das duas vão sair. Ou vai ser a Titiago, ou vai ser a Silk. Na sua opinião, quem deve sair dessa competição? Olha, na minha opinião, baseado exclusivamente no histórico de desafios, a Silk. Porque ela vem se saindo muito mal nos últimos desafios. Em quase todos, se a gente tá no quinto episódio, é como se de cinco, de três, ela estivesse entre as duas piores. Sabe? Eu acho que ela vem apresentando um desempenho muito... uma nota só. Então, baseado nisso, eu acredito que a Silk deveria sair. Em questão de ponto, eu acho até que, se eu tô me baseando nisso, com certeza, nesse momento, ela é a que tem a pontuação mais baixa. Ok, pode sair do confessionário, pode chamar a Silk, por favor. Silk, pode entrar! O Silk, pode entrar, pode meter a ripa na Satine também. Satine, pra gente ir pros nossos finais aqui, o que você diria pra uma drag que tá iniciando agora, que assim como você também tem, você teve, e elas vão ter esse desejo de participar de um reality show como a Academia de Drags? Não desista, no começo, você vai ficar feia mesmo, todo mundo fica. Eu acho que quando você começa fazendo drag e você tá bonita, você tá fazendo errado. Então, você não desista agora, você, com certeza, você tem potenciais, você tem planos, e nada vai acontecer assim de última hora. Você tem que trabalhar, você precisa se conhecer, você precisa se respeitar, você precisa respeitar o trabalho que você quer construir. Então, é ter paciência, porque às vezes a gente vê, sei lá, o senhor deve estar me vendo aí na Academia de Drags e você fala, nossa, que foda, quero ser a Satine. Você pode ser, só que você não vai ser a Satine do dia pra noite. Você não vai ser a Samanta Dior do dia pra noite. Você não vai ser a Eslováquia do dia pra noite. Você precisa treinar, você precisa se aperfeiçoar, conhecer o seu trabalho, você precisa saber, de fato, o que você é capaz de fazer e o que você pode aprender e como que você pode projetar o que você quer fazer de uma maneira plena. Então, se você tiver paciência em se conhecer e se respeitar, o tempo vai passar, você não vai perceber e você vai estar num lugar muito mais distante e mais alto do que quando você começou. Olha, anotou tudo aí, bicho. Anotou as dicas de Satine. Se não anotou, veja esse vídeo de volta, mas veja... Pode voltar. Volta tudo isso, porque aí você pega a conversa toda, o bate-papo todo. Bom, Satine, queria te agradecer. Deixa as suas redes sociais, né? Aqui tá aparecendo o arroba do Instagram, Drag Satine. Mas tem mais algum outro canal que a galera pode acessar? Tenho mais um outro canal maravilhoso, que se chama Twitter. Não é Unifans, não, né? Twitter. No Twitter tudo acontece, galera. Então me segue lá no Twitter também, que é Drag Satine. E logo menos, vem música aí, ó. Vai ficar aí no imaginativo de vocês. Quando vier, vocês vão saber como vai ser. Sem spoilers. Sem spoilers. Então, gente, olha, sigam lá, Drag Satine, as redes sociais. Instagram, Twitter, Unifans. Tem tudo pra vocês acompanharem, né? A gente agradecer muito, né? Muito bom essa temporada, a gente poder fazer essa cobertura. Dedicar esses meninos a conversar com todas vocês, né? Eu vou tentar propor pra todas elas a lavação de roupa. Imagina, todo mundo. Ah, eu gosto. Ou pessoalmente, né? Vamos ver se a gente consegue realizar esse encontrão. Pra gente poder lavar roupa suja. Se não der, pessoalmente a gente faz online, né? A gente faz aí virtual pra todo mundo, ao vivo aí, pra gente bater boca. Mas queria te agradecer muito, com o coração, pela disponibilidade do tempo aí. Dizer que o canal tá aberto pra as futuras, né? Músicas, né? Já vão divulgar. Já vão fazer bastidores de clipe também, se tiver também, né? Pode chamar a gente, pode contar com a gente, tá? Fechou, combinado. Bom, gente, a gente vai finalizar o vídeo. É, peraí. Não, não é. Eu ia entrar aqui, mas acabou que... Que... Faltou um VT aqui, mas agora, tudo bem. Queria te agradecer pela participação, por vocês estarem aí com a gente em mais um vídeo aqui no nosso canal. Lembrando que domingo, agora, tem entrevista com o Titiago. Sete horas da noite, tem muito bafão bacana, então fiquem ligados, tá? Porque a gente tá preparando muitas coisas bacanas pra vocês aí. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E segunda-feira tem sexto episódio de Academia de Drags 3. Eu vou ficando por aqui, me segue lá no Instagram. Beijo, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.